Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Você sabe o que pode acontecer com seu corpo se todos os dias você comer pelo menos uma colher de sopa de abacate? Então continua neste vídeo que você vai descobrir. E já vai falando pra mim aqui nos comentários se você gosta desta fruta ou não. Bom, pra quem não sabe, o abacate contribui para você ter uma pele muito mais bonita e hidratada. Os benefícios do abacate para a pele são principalmente para combater estrias, rugas e celulite. E isso porque é rica em vitamina C, que ajuda na metabolização do colágeno, que é uma substância que dá firmeza pra sua pele. Além disso, essa fruta também tem antioxidantes que ajudam a proteger e evitar o envelhecimento das suas células. As mulheres que comem pelo menos uma colher de sopa de abacate por dia vão ficar longe de ruguinhas por muito tempo. Também favorece o ganho de massa muscular. Quando consumido antes da atividade física, o abacate ajuda na formação da massa muscular, pois é rico em gorduras boas, o que proporciona energia ao seu organismo para realizar um treino de excelência. Fornece também para o seu corpo ácido fólico. O abacate é rico em ácido fólico e por isso o seu consumo regular de pelo menos uma colher de sopa por dia ajuda a estimular a formação das células sanguíneas como hemâncias, plaquetas e glóbulos brancos, prevenindo e até melhorando a anemia. Bom, aumenta também a hidratação e o brilho dos seus cabelos. Essa com certeza não é segredo pra mulherada. Quando utilizado em máscaras para cabelo, o abacate aumenta a hidratação dos fios e favorece também o seu crescimento. Isso acontece devido ao fato de ser uma fruta rica em gorduras, vitaminas do complexo B e E também, fazendo com que o seu cabelo fique mais brilhoso, saudável e muito mais bonito. Ajuda a emagrecer e previne a prisão de ventre. O abacate é rico em fibras, principalmente em solúveis, fornecendo até 3 gramas de fibras a cada 100 gramas da fruta. As fibras permitem controlar o apetite e evitar o excesso de alimentos, já que aumenta a sensação de saciedade e regula o açúcar no sangue. Além disso, também por possuir vitaminas do complexo B, que são necessárias para o bom funcionamento do metabolismo. No entanto, por ser rico em gorduras, o abacate possui muitas calorias, sendo recomendado que seja incluído na alimentação. Mais uma colher de sopa por dia não vai alterar o seu peso, não. Bom, melhora também o funcionamento cerebral. O principal benefício do abacate para o cérebro é melhorar a capacidade de memória, pois o ômega 3 estimula a circulação sanguínea e aumenta a capacidade de concentração. Além disso, por ser rico em ácido fólico e magnésio, também ajuda na prevenção da depressão, demência, Alzheimer, pois essas participam de síntese de neurotransmissores, que ajudam a melhorar não só a memória, mas também a sua concentração e também a motivação. Previne até mesmo doenças cardíacas, previne o câncer, ajuda você que tem intestino preso. Bom, se você conhece alguém que sofre com algum desses problemas, não perde tempo e já compartilha com ela estas dicas aí nas suas redes sociais. Espero que tenham gostado. Uma colher de sopa de abacate por dia pode sim fazer muito por você. Espero que você tenha gostado e espero também te ver por aqui no canal no próximo vídeo. Se inscreve e ativa as notificações. Grande beijo e tchau, tchau!